Me chama de amor, pede com carinho Me fofa que eu gosto, tudo é no escurinho Ele me fez me encerrar, baby Me fez me encerrar, baby Me pega de quarto e vem no jardim De pente alongar, do bigodinho fininho Assim tu me fez me encerrar, baby Tu me fez me encerrar, baby Me pega de quarto e vem no jardim De pente alongar, do bigodinho fininho Assim tu me fez me encerrar, baby Tu me fez me encerrar, baby Me pega de quarto e vem no jardim De pente alongar, do bigodinho fininho Assim tu me fez me encerrar, baby Tu me fez me encerrar, baby Me pega de quarto e vem no jardim Assim tu me fez me encerrar, baby Me pega de quarto e vem no jardim De pente alongar, do bigodinho fininho Assim tu me fez me encerrar, baby Tu me fez me encerrar, baby